Olha aí gente, muita água, muita chuva, muita chuva aqui viu, no receito, fechou o tempo, muita água, muita água, fechou o tempo, tudo mandado por Deus é bom né, olha como é que tá aqui. Muita água, olha aí pessoal, a chuva, fechou o tempo, muita chuva, falou pessoal, um abraço aí pra vocês, que Deus abençoe vocês, e aí